P.K.P.R. é a melhor escolha para servidores seja de Minecraft, CS, TeamSpeak ou até mesmo muito mais Usa o Call of the House para 10% de desconto P.K.S nozinho do Sol de 10% de desconto Já sabem como é que funciona, vamos jogar ainda 1.9 como é obvio Vamos ir umas salinhas, vou tentar ser random, os mapas random como sempre É o primeiro, se calhar vou ler o boneco e o primeiro é o que veio Malta se pode curtir Skywars, mega likes vão ir para apoiar Pode entrar numa sala e tentar destruir ao máximo Para lá manos, estou aqui para ver Skywars, estou a clicar no boneco Por isso o mapa que ele me der é o que calhou e felizmente até calhou um bom Porque eu curto WebEats Vamos já dar aquele rush maravilhoso que muita gente não dá Mas outros também dão e já vai embora o que deu Para a próxima me dá as rushs, isto é para aprenderes Estes maninhos querem dar rushs com o Skywars aqui Isto é doido meu irmão Você vai rachar o Biskir Biskir não racha Olha o meu direct Ó moço, mas tu queres rachar quem? Olha o outro mano Até do meio me tentaram rachar Eu acho que o pessoal anda a ficar maluco por mim mano Só pode Eu devo ter uma coisa que atrai players ou assim Só pode mano Até o gajo do meio quis me rachar Gandalol Ok, estamos bem aqui para todos Espanha aí essa arco Espera aí, não tinha umas calças daí Ui, estamos mais com o peixe Este gajo deixou-me aqui um bocado o caminho mas Sem stress É que o gajo nem apanhou os excesses para ir a mim mano Ele devia estar em equipa com alguém Se calhar que eu matei naquela ilha Muito provavelmente Senão ele não me tinha rachado para ali Era um bocado tipo Primeiro tudo estúpido Ai que sorte mano Oh nice, nice Ok, não sei se ele tem alguma coisa de especial mas Vamos dar uma chacadinha Sim, aproveitei também já destruí este aqui por isso Não, não tem sinceramente Eu acho que ele tinha golden apples Não sei Vamos voltar Espero eu não vou uma setinha daquelas gostosas Ok, temos dois aqui Aí está, fica bem meu irmão Ok, estamos a matar para caralho Falta apenas dois Um que está nas nossas costas E eu queria saber primeiro do outro Antes de ir para este Este aqui está com a cana de pesca Só que ele é burro E ele não sabe que nesta exceção a cana de pesca não funciona Ou seja, a cana de pesca não funciona num ponto 9, está bem? Assim funciona, se ele acertar com a cana é diferente Mas o Anzal não funciona maninho Ok, resta-nos apenas um chefzong que está no meio Não está a olhar para nós Vamos aproveitar Não sei se tem caminho Ufff Nice, oh meu Deus Olha, não acerto setas Nice GG Quanto tempo este que é hoje? 3 minutos aqui no beats Nossa, manos Limpámos Bués Para lá, segundo mapa trijo Os mapas renda-me até estar a calhar bem Eu estou a clicar no boneco Beat Agora trijo Ok, está bom Se calhar mapa repetido eu saio Porque eu não gosto de repetir o meu mapa no meu episódio Acho que já sabem disso E ok, nada mau este começo Não temos comida Por isso tenho mesmo que rachar Para alguém o mais rápido possível Até porque vou precisar de montimentos Este que é de aqui Já vai se virar para mim Não, burro Devias ter virado para mim. Ok, ele está bem aqui para dot, por isso vamos tirar agora a lava. Ai, eu também meti este fagote. Ok, nice, nice, bem chegado. Ei, lá, peraí. É que nós temos para aqui água. Exatamente. Deixa eu pegar aqui um pouco de água. Zezoc, não me digas que não tinhas comida. Pois. Opa, isso foi péssimo para mim. Sopa, acho que nunca gostei tanto de uma sopa. Já estava a ficar tipo, já era. Tive para não meter arco, senão esta zocada aqui já era. Ok, eles estão à fã, então vamos aguentar um pouco os cabeletes. Está basicamente pronto para esperar. Não. Aí, Zé, então. Isto está, muito obrigado. Agora espera aí que ainda temos aqui um miguinho. Ainda temos aqui outro miguinho. Ele fugiu. Por isso vamos tentar tratar, mas é deste. E o que é, mano? Tu não morres. Está complicado. Ok, outro pirouço. Temos um arco-em-power, nice. Temos um bife, finalmente, e um bolo. Não é nada mau. Ok, o outro pirouço. Deixa eu ver se ele vai tentar ir para ali. Não, acho que eu sei o que estou a apontar para ele. Vai lá, está um gajo no meio. E como? What the fuck? Eu acho que ele foi para o meio a boar com as TNTs. É que não há caminho. Por isso, ele deve ter feito a bomba de TNT. Há boi de gente que faz isso. Ok, muita calma aqui. Vamos comendo deste bolo. Olha lá, uma equipa ali. Aliás, eu até acho que é uma equipa de três. Estilo a PT e aqueles. Que é que eles parecem-me ser PT's. Como é que isso é fácil? Team de três, a sério, meu irmão? Team de três. Team de três. Team de três, a sério. Eles estão a pedir print, eles são super. Eu não vou tirar print, mano. Tipo, team de três, what the fuck? Print só no lobby. Easy. Eu não sei mesmo como é que vou limpá-los. Dois, ainda está-se bem. Três, já é foda, mano. Três, já começa a apertar. Vai ser mesmo do Caranças, mas vai ter que ser. Vamos tentar um a um. Três, já foram. Olha, desapareceu a minha lava. Este também está a fecar. Ok, afinal não era time de três, era só dois. Agora é que eles jogam no meio. Nossa Senhora, que campings. Eu fiquei sem lá, vindo por cima. Olha lá. Aí, vou tentar mandar-lhe uma seta daqui. Quase caí, já. Acho que ele está a tentar fazer outra bomba de dentro e acho que ele está a tentar voltar. Sino é que ainda faltam dois. Eu acho que um está ali e o outro é que está no meio. Vai esconder-se ali dentro, o que é que ele está por fora. Esqueci-me que não tinha lava, só tinha água. Eu ia meter lava e nem sequer tinha lava. E agora este Zezinho, que acampou no meio, basicamente. Eu quase que nem tenho blocos, por isso este gajo vai mudar trabalho. Vou ter que apanhar blocos para ir. Ih, mano, nos precisava de falarem mal. Calma. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sério, Camperman? Fonix. Vim apanhar um patinho destes. Senão é que não tenho blocos. Oita porra, aqui é da bosta. Estou a pensar qual será a melhor tática e muito sinceramente não sei. Mano, eu vou ter que rachar, não é rachar. Tenho que ir com calma, não consigo rachar para ele. Não sei como é isso. Eu queria, mas não consigo. Eu vou ter que ir com calma. Está acampado, não consigo nem deixar ir para lá. Que pato, mano. Este gajo. Ou esta gajo. Ou o bicho. Este bicho. Está acertado. 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 Que puta de camping, caralho mano. Desacampa, pites. Vamos lá pessoal. De ser má, pequeno e fiquei médio. Claro que fiquei. Se fosse tanto tempo acampado no meio. A sério. Este jogo é tão nojento, o jogo do camping. Por amor de Deus. É sempre a mesma coisa. É por essas e por outras que eu perco a pica de jogar Skywars. Por isso é que eu não consigo jogar Minecraft. Mais de... sei lá, meia hora seguida no máximo, mano, não consigo. Pessoal, é só camping, 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 por amor de Deus, mano. Joguem direito. O jogo é para ir matar os outros, não é para ficar acampado na ilha, mano. Isso não tem assunto nenhum, isso é um jogo nojento. Olha só, isto é o jogo, cara, se desrachar, mano. Não é ficar na ilha Aguçalos. Olha só. Acabei por perder aquele. Por estupidez. Por estupidez não, porque, olha, não tenho cabeça para estar acampado. Eu comigo, eu jogo, não se joga. Os dois, uma, agora ficar acampado é que não. Aquele fagotezinho ali daquela ilha já está acampado, arquinho na mão, a ver se me fode. Vês? Olha que pato, mano. Olha que pato, mano. Queres mesmo jogar as setas? Pronto, já anda lá, então. Anda lá. Opa. Se quiseres mesmo jogar as setas comigo, mano, estás morto, caralho. Puta-se. Lá baixo. Fica bem. Se este patinho aqui quis-me jogar as setas comigo, é. Nasci ontem, ele vai pensar que ele escondeu ele. Ah, ainda para o México, umas golden apples e tudo. Obrigado, mano. Vamos esconder agora, para ela não perceber que fomos nós. Ok, estamos nice, daquipes. Não sei se alguém aqui atrás está a rachar, não está. Vamos continuar por aqui. Sempre nesta ponta, porque assim se levamos uma seta e não ficamos em cima da pedra, não vamos lá embaixo, percebem? Isto ainda não me parece que temos ninguém, acho que temos um corajoso também, que avançou. É esta, idem e idem. Aspas, aspas. Temos na próxima, penso. Não sei se temos nesta aqui. Mas não me parece. Nem nesta. Será que eu estou a passar por gente e não estou a ver? O que isso pode acontecer? Já. Está aqui, gente. Anda para aqui, player, que eu ouvi ele a comer. Eu ouvi alguém a comer, mas não tenho paciência. Deixa-me tentar partilhar a escada. É assim que se joga, meu amigo. Se quiser estar aí armado em conas. Ok, temos um ali. Ele parece-me que está a olhar para alguém. É que só faltam dois players. Não sei que está lá uma, não sei se estão lá dois. Tenho que ter cuidado para botar um atrás de mim e eu nem sei. Aqui vamos tomar uma tarde que a fagota. Eu acho que ele não sabe que estamos aqui. E é isso que eu quero que ele não saiba. Eu quero que ele não saiba que nós estamos aqui. Será que ele consegue topar-nos? De qualquer das formas, não é falta o outro porque eu não sei onde é que ele está. De qualquer forma, não falta um que eu não faço ideia onde é que ele esteja. Mas este não sabe que nós estamos aqui. Mas ele viu-nos na outra ilha. Por isso é que ele está ativo. Não é que está o gajo. Porque ele viu-nos na outra ilha. Não nos viu, foi a rachar para esta. Que isso, meu amigão. Será que ele vai parar? Ok, o que é que eu precisava agora? De uma bússola. O último está acampado. Vou pedir aqui ajuda. Vou pedir ajuda porque o último parece-me um Camperinus. Porque senão eu estaria a vê-lo. E eu não estou a vê-lo. O último está acampado. Onde é que estás? Maninha. Eu acho que ele está naquelas ilhas que nós passámos. Provavelmente ele está nas ilhas que nós passámos. Para a direita, debaixo de uma ilha. Debaixo de uma ilha. WTF. Terceira. Que é uma. É aquele que nós devemos comer. Uma ilha. Duas. Está ali. Ok, mano. Só tem aqui uns blocos. Mais um Camper. Mais um Camper. Por isso se eu morrer. Oh pá, já. É mais um daqueles. É mais do mesmo, basicamente. O pessoal só sabe jogar assim, malta. Que não é o que eu estou a jogar contra quem. Não é mesmo. Ok, eu tenho um balde de lava. Tenho que saber trabalhar com ele. Muito calhar que ele pode mudar o jogo facilmente. Vamos lá. Vamos lá para o último scale-os, mapa music, vai ser complicado, principalmente aqui os campers, nossa senhora. É um mapa um bocado complicado de jogar. Aí, Ops estes, não vai, quem é que meteu Ops estes? Grande throw, grande throw, Tiago, grande throw, meu, grande throw, grande throw. Sim senhor, eu fiz a cena mais arriscada de sempre, que é lançar Ender Pearl dali, porque vocês têm que acertar Ender Pearl mesmo lá em cima, porque senão não conseguem, ok? É mesmo muito difícil lançar aquela Ender Pearl e calhar direitinho. Eu arrisquei, opa, aí olha, arrisquei bem. Vamos, um chess play, está para o seguinte? Ah, isso é que é mal. Isso é que é mal, vamos, um chess play, ti. Ops estes, vai ser um bocado, não é para mais mapa music, ops estes, vai ser um bocado de diabetes, vai. Ok, nice. Opa, temos companhia. Não posso olhar esta seta, mal ele aparece, eu não posso olhar esta seta. Será que deu para ele ir lá abaixo? Não. Pai, eu não tenho chess play. Por isso, a minha jornada aqui não é lá muito boa. Eita porra, sem chess play, isso vai ser complicado. Nem tenho picareta, mano. Eu deixei a minha espada fora, sem querer. Não vou pegar. Ops está. Ops está matando. Ops está matando. Não sei se que é que é que é que eu soube, você pode ser. S нравida. Gostei. Gostei. Opa, o que é isso? Pára de tirar setas, não vai adiantar nada. Vamos lá. 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 Vamos lá.